E olha, atenção pra este alerta. Alerta é a baixa procura das doses de reforço contra a Covid, né? A gente sabe que a imunização é a única forma de contermos o avanço desse vírus que vitimou muita gente, que culminou na morte de muita gente e a vacinação trouxe, digamos assim, o controle da pandemia. E agora a gente reforça aqui a necessidade, né? As pessoas precisam voltar para procurar as doses de reforço. Os percentuais de vacinação para as doses de reforço contra a Covid preocupam a Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o último boletim divulgado, pouco mais de 60% da população foi imunizada com a primeira dose de reforço e apenas 30% com a segunda. O diretor em Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, destaca que embora os números de casos e óbitos tenham reduzido no Estado, o vírus continua presente. O cenário atual é de controle, mas a gente observa em algumas outras regiões, em alguns outros estados, já uma tendência ao aumento do número de casos. É claro que não é como aconteceu em outras ondas, porque, de certa maneira, a população já está vacinada, pelo menos com as duas primeiras doses. Então, o que a gente precisa agora é intensificar a vacinação, tanto do primeiro e, principalmente, do segundo reforço, que a gente está em cerca de 30%. A Secretaria alerta a população sobre a importância de tomar o primeiro e o segundo reforço, que, para a maioria das pessoas, é a terceira e quarta dose. A vacina está disponível em todos os municípios e, até agora, é a melhor forma de proteção contra o vírus. Nesta semana, o país registrou a primeira morte por uma subvariante da Ômicro. O infectologista não acredita em uma nova onda, mas não descarta um aumento no número de casos. A gente sabe que esses vírus respiratórios se transmitem com muita facilidade e, é claro, se acham a população que está não imunizada, causa o adoecimento e surtos. Os surtos podem ocasionar lotação de serviços de urgência, de serviços de saúde e, atingindo aquela pessoa que não conseguiu produzir anticorpos ou que não foi vacinada ou que está em tratamento para uma doença que imunossuprime, pode levar a um caso mais grave e óbvio. Ele também chama a atenção para os cuidados que precisam ser mantidos para evitar a contaminação. É fundamental que as pessoas testem e também que se isolem se toma respiratório, para que não transmita para outras pessoas. Porque a Covid é grave, ela pode ser grave em algumas pessoas, mas outras doenças respiratórias, como influenza, a causadora da gripe, também podem levar a óbito, como a gente viu no começo do ano. E aí, por isso que é importante que você procure a sua dose de reforço.